Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntoryu e hoje a gente vai reagir Zaraki Kimpate Bleach. Minha bancai do Flash Beats. Lançamento do Flash e simplesmente Zaraki, vulgo melhor personagem de Bleach disparado, cara. O cara é muito bravo. Pra quem não sabe, chegou novo no canal ou já é antigo, mas não tá sabendo disso. A gente começou a assistir Bleach no canal lá em live faz um tempinho já, a gente acabou parando ali no arco do Zahankar e foi mais por quesito de pô, não tem muito tempo pra assistir. A gente deu uma prioridade pras coisas patrocinadas que tava tendo na época e acabou que a gente nunca voltou pra Bleach. Mas é um anime que eu já falei e repito, repito, repito. Se eu continuar assistindo Bleach, voltar a assistir Bleach, vai se tornar um dos meus animes favoritos porque eu gosto muito de Bleach e principalmente do Zaraki que, cara, é um sensacional esse personagem, mano. Ele é muito agressivo, ele é muito poucas ideias e ele já tinha conquistado a gente bem antes de assistir Bleach, né? Foi através dos raps. Pelas músicas, sim, mano. Ele já tinha se tornado o melhor personagem pra gente. Então, depois que a gente começou a assistir Bleach, só realçou ali que realmente ele é o melhor personagem. É que às vezes acontece o quê? Você vê o personagem na música e aí quando você vai assistir o anime, ele não é tudo aquilo que você esperava, sabe? Mas o Zaraki, ele superou as expectativas. Ele é, mano. Ele é tudo isso e mais. A personalidade dele é muito, muito da hora. Aquele personagem todo brabão, que grita, grita, poucas ideias, que dá pau em... Dá pau em protagonista. Dá pau em todo mundo. Figurante. Dá pau pra todo mundo. Ele é muito, muito da hora. Eu até me perdi o que eu ia falar aqui. É, pois é, né? Mas, enfim. Depois que a gente viu bastante coisa de Bleach, a gente viu muita coisa sobre Bankai, inclusive tem lá no nosso canal de lives, dá uma olhadinha lá. Muitos vídeos sobre Bankai, vídeos sobre a nova temporada que teve aí com a animação. E estou muito, muito mais animada pra assistir. Já pegamos spoilers. Olha, a gente pegou. Sobre morte, sobre personagem que vem lutar contra um revive não sei o quê. Pois é. Bankai dos outros. Enfim, muita coisa que a gente pegou aí. Então, se você quer ver a gente tomando spoiler, vai lá ver os vídeos sobre o Bankai que a gente assistiu. Tem uns aqui no canal também, tá? Tem alguns aqui no canal também, mas... Inclusive em raps a gente pegou muito spoiler sobre a nova temporada, porque realmente está muito da hora. Mas o que eu estava querendo falar é que depois que saiu a nova temporada, me deu um grande ânimo pra assistir Bleach. Eu estava até querendo pular tudo e ir pra nova temporada logo. Mas não vou fazer isso, né? É um crime pular todo o anime. Mas, enfim. Quem sabe um dia a gente não volta, né? Enfim, é isso. Desculpa por ficar falando, gente. Eu sei que vocês pularam tudo. Eu não vou nem falar nada. Enfim, Letra, Voz, Mix e Master pelo Flash Beats, Beat Instrumental, Prod Raido, edição de vídeo pelo Black, RMDS, Sai e Yondaime, também pelo MS Dyke, Art pelo Yuzu e Legendas ali pelo Kai. Lembrando, o canal do Flash na descrição junto com o link do vídeo original. E também peço pra você se inscrever aqui no canal, tá? Estamos em busca de pegar 50 mil inscritos no canal. Então, por gentileza, se você já é inscrito, divulga o canalzinho aí pra algum amigo que gosta de react e de rap também é da Sena Geek, enfim. E se você não conheceu o nosso canal, seja muito bem-vindo, tá? Então é isso. Sem mais enrolações. Perdão por falar bastante no início do vídeo. Play. Vamos lá, mano. Eu quero algo bem agressivo, estilo Flash. O Flash tem um agressivo muito bom, cara. Então eu estou bastante ansioso. Diretamente no Distrito 8, é, você não aguenta. Se você quer me enfrentar, mano, digo, eu nem tento. Venha conto, não se contem. Será que tem coragem? Pode vir, experimento. Derro o primeiro golpe. Mas contra mim não pode. Eu posso te afirmar que Hoje será sua morte. Eu vou te destruir. Pois sou, mas sou mais forte. Sou um miralizio na novidade. Põe dentro de criança, abertabilidade. Conter de poder, esperando os ataques de mim. O meu nome está aqui, quem pode? Faça o necessário, mas contra mim você não pode. Alito de um raro e batalha está sem sorte. Vou cair no ponto que eu contem que eu paro. Que isso é capaz de falar para mim que é forte. Nossa senhora. Um miralizio na moda. Um miralizio na moda. Treva minha sorte ou um estar no local. Contra mim, claro, você passa a mão. Ninguém suporta preço sobrenatural. Um assassino que te intimida. Viver nem mata. Nasci para briga. Puxa minha espada que nem seu nome. Bora com a lãdea de nem conversa vida. Pra você é fraco. Quem é em sítio. Papo, só muito papo. Lute comigo. Você é digno. Vou usar todo o meu poder. Espera que um cara forte. Outra mãe irá morrer. Fico cortar de tudo, utilizando só o gol Saiba que esse tapa ou figura o meu poder E esses sinos no cabelo é pra dar vantagem pra ti Só que mesmo assim, você não poderá vencer Então pode temer a força do meu ser Caraca, olha a edição Nossa, que da hora O que é essa edição do Cante? É o Cante? Caraca, o Nohano 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 Caraca, o Nohan Caraca, o Nohano 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 Nozara Cara, essa parte ficou muito linda, mano Que coisa esquisita, tipo de vilão, ae, revelando seu plano Mas que negocinho clichê, o que aconteceu, eu acabei de perder Yashiro que está fazendo, onde estava você? O poder vem, fraqueza se esvai Então esse é o poder, que eles chamam Quando cai, desertando meu poder Nossa Arrepiei E a secção, gente, maravilhosa Gata-pimbas Bancar e tigna do Zaraki, hein, irmão Na moral Caraca, mano Caraca, eu não estava esperando essa voz rasgadona Na moral E eu não sabia que o Zaraki ficava desse jeito Se eu sabia, eu não lembrava Tipo, que ele ficava com essa pele vermelha Ah, não era sangue ali? Não, ele fala que, não sei, na verdade Pelo menos o Flash fala pele vermelha Não sei se é do sangue ou se é da Bankai Enfim, também não sei como é que funciona a Bankai do Zaraki Acho que é uma das que eu não peguei muito spoiler Eu não sei nada da Bankai do Zaraki Não sei sobre como é que ela funciona Enfim, se quiserem falar, fale nos comentários Pode falar, mano Spoiler à vontade Cara, eu curti demais a música Passou total a vibe louca do Zaraki Pois é Eu já estava esperando uma música mais agressiva Porque o personagem é completamente agressivo Então, combinou demais com ele Curti demais essa edição também Que estava muito bonita Em algumas partes ali Toda animada, a luta Pois é, né Teve agora até uma hora que eu fiquei meio confusa Se era o Quincy Aquele Quincy, né Que ele luta, enfim Ou se era o Gringel Aquela hora que Um personagem de olho azul Não sei ainda Acho que deve parecer o Quincy Parecer um pouco com o Gringel Porque na ordem cronológica do que ele estava contando Estava um pouco pra trás Então, não sei É, é verdade, né Mas era o refrão também Então, não sei, né Verdade também Não sei também Agora você me bugou É, falando da luta com o Quincy Eu lembro que a gente viu Uma música que falava sobre Essa partezinha ali, né Da luta com o Quincy E eu acho que eu entendi Uma informação meio errada E não tenho certeza Que era tipo Que o Zaraki não era forte Pra derrotar aquele Quincy lá Porém, o poder do Do Quincy Era tudo que ele imaginava acontecia E aí Ele imaginou que o Zaraki Era mais forte que ele E aí o Zaraki ficou Mais forte que ele Se eu não me engano Foi isso que aconteceu Enfim, gente Expliquem nos comentários aí Se eu estou enganada Ou entendi errado Enfim, falem aí Mas, cara Muito da hora a música Cara, ficou sensacional Realmente, como eu falei Aquela parte do refrão ali Especificamente da edição Ficou muito bonito As outras partes também Mas, obviamente Edição de mangá Se sobressai muito É bizarro Como edição de mangá Deixa o vídeo Outro nível É bizarro De tão lindo que fica Então, parabéns aos editores Em geral Para também Oh, meu Deus Para Enfim, buguei Parabéns também ali Para todo mundo Da produção O próprio Flash Beats Legenda A parte da legenda A parte do beat Cara, deve ser bem difícil Ele mandou uns Speedflow Bem aleatório Do nada ali Pô, Speedflow Automa Daí parou Speedflow Automa Daí foi bem aleatório Realmente curti muito Música digna de Zaraki, mano Então, parabéns Flash Beats Você realmente mandou muito Está aprovado Selinho de aprovado Para essa música do Zaraki Porque o Zaraki é foda E tu também é foda E você também Que está vendo esse vídeo Que você também é foda E você precisa se inscrever Aqui nesse canal Estamos em busca De pegar 50 mil inscritos no canal Vai lá no canal do Flash Também se inscrever Se você não conheceu O trampo dele Seja muito bem-vindo, tá? É nóis, tamo junto E bye E tchau